Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho? Eu sou Gisele Fávaro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canecos E hoje eu tô aqui na Honda, na moto gerais em Três Corações Pra falar sobre o que, sobre o que, sobre o que A minha nova moto! A minha nova moto! A minha nova moto! Então galera, vamos ver qual que é a moto Vamos conhecer a nova moto do quadro sem mimimi do canal 4 Canecos Vamos ver? Será? Como diz o nosso amigo Seco Mel Será que cai bem a Pops aí? Mostra as pernas aí, deixa eu ver Olha, põe no pedal Aí ó Gente, Sérgio Até que não, vira? Aí ó Dá pra virar, dá tudo certinho R$160,00 Será, 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 será? Não, não vou baixar Olha o meu XR 590 Será que é ela? Acho que não, hein? Será que é CRF, galera? Que eu vou parar de pilotar na cidade Vou pilotar só no off-road Olha, outra, bró Nossa, laranja Já, Gi, eu suposto que você pegava a moto laranja Eu também acho, cara A laranja é a mais legal A laranja é a cor, né? Eu também concordo contigo Laranja é a cor da sensação Uma Shadow, uma Custom? Acho que não, hein? Oh, eu vou a dessa, né, velho? Eu sou apaixonada Olha que beleza Vai Ali, ali, Gi Nossa, é essa aqui, cara Olha essa, gracinha Tipo eu Muito eu É, agora é só ver isso crescer, ó É, agora, meuzinho Ah, agora sim É, rapaz É, dona Deus Vamos ver se agora você vai crescer ou não, né? Vamos lá, filha Porque, ó, trem é feio O sistema é roots Se você não crescer, eu cresço Então, bora Bora! Hora do show, porra! Ah! Bê! Bê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala um pouquinho de você aqui na Motos Gerais pra nós, um pouquinho É, aqui nós somos tudo Gerente, dono Funcionário Motoboy Officeboy Que não tem frescura, não É, nós estamos aqui pra Fazer amigos e realizar sonhos Legal, legal É, praticamente o quadro sem mimimi mesmo Porque a gente faz de tudo Com tudo quanto é tipo de moto E tá tudo certo Serginho, tô trocando a moto Tô pegando uma Saindo de uma XR E300 Pegando de uma CB500X O que que você me fala que eu posso esperar da CB500X? Pros meus passeios, pras minhas viagens O que que você tem um pouquinho assim a comentar? Pra me dar algumas recomendações, digamos assim Parabéns Parabéns pela escolha Porque eu acredito que você fez uma excelente escolha A CB500X reúne Tudo e com economia de combustível Que é o principal hoje Que todo mundo quer Quer curtir uma máquina mais potente Com economia de custo de manutenção De oficina De gasolina Que é o principal E uma moto que vai te atender muito bem Você que veio da XR E300 O próximo passo sempre é a CB500X E depois, futuramente, né? A África 1000X Não é isso? Que você tá querendo? Com certeza eu vou querer a dona Twin A África Twin, com certeza É realmente isso, galera Tipo assim, o pessoal já deve ter visto eu falando Sobre as Big Trails Meu sonho é realmente ter uma Big Trail Não foi possível pegar ela nesse momento Mas a CB500 vai me atender E ela é tipo o degrau pra subir pra uma Big Trail Então eu acho que eu tô fazendo certo, né, Serginho? Eu acho que eu tô fazendo certo Vou curtir muito a motoca agora CB500X Mas já visando lá A dona linda aqui, ó Que vai ser a deusa 2 Mentira Nós vamos arranjar um nome pra ela Com certeza Obrigada, Serginho Sub indo by broth3rmax E aí